Olá minha gente, muito boa noite. Eu estava aqui agora vendo o Facebook e vi essa reportagem aqui, olha só. Sobre um vídeo gravado pelo empresário Olavo das Neves, falando das recusas de tantos empresários, de políticos da sociedade santarena em relação aos investimentos aqui. Eu adoraria, eu vi o vídeo todinho, adoraria questionar, adoraria rebater e criticar o senhor Olavo das Neves. Adoraria mesmo, sinceramente, por ele estar no governo, por ele estar no codec, mas eu não posso. Eu tenho que me render e tenho que concordar com o empresário Olavo das Neves porque ele falou a pura verdade. E quem fala a verdade, doa quem doer, merece meu aplauso. É a pura verdade que Santarém, nas últimas décadas, tem feito isso, remado na contramão da direção, remado em desfavor, em desfavor do progresso, em desfavor do futuro, do emprego, da geração de emprego, de renda, de divisas. Todo investidor, todo, isso é uma pura verdade, todo investidor que vem para Santarém já encontra logo o repúdio, já encontra logo alguém rebatendo, aqui não pode, isso não pode, aqui não pode fazer isso, tem que respeitar nosso voto, tem que respeitar o nosso rio, tem que respeitar nossas caretinhas de índio. O cara vem construir uma indústria em Santarém, uma empresa, um shopping, seja lá o que for, aí não pode porque está em cima daqueles fragmentos, aqueles pedacinhos, aqueles caquinhos de vasos de indígenas. Ó gente, pelo amor de Deus, a pessoa que é contra, a pessoa que briga, que se mata por causa daqueles caquinhos de jarrinho de índio, sítios arqueológicos, aqueles fragmentos, dá para o teu filho comer, dá para ele comer aqueles caquinhos para ver se ele sobrevive. É, bota teu filho para trabalhar juntando aqueles caquinhos, para ver onde é que ele vai. Agora, você quer uma verdade? Nós estamos na terra dos índios, daqui da foz do rio Tapajós, até o Telespides, até o Juruena, em qualquer margem do rio, de um lado ou de outro, que você escavar dois metros, vai encontrar aqueles caquinhos de índio. Agora, não pode trazer investimento nenhum, Santarém está ficando no marasmo, está ficando no atraso, por causa dessa ideologia maluca, absurda, de voltar ao que era antes, ou seja, de fazer Santarém ser uma tribo de novo, do Tapajós, sei lá, é um absurdo isso, tem que mudar essa consciência, tem que, não pode, concordo, não pode construir a qualquer custo, os investimentos tem que vir pela porta da frente, beleza, tranquilo, mas barrismo não, gente, barrismo e progresso não andam junto no mesmo ônibus, não. As pessoas têm que abrir espaço para os investidores, tem que ser maleável, tem que ser complacente, não pode ser desse jeito. Desse jeito, os investimentos, como o Olavo falou, os investimentos vão para outro canto, vão para outra cidade, vão para Miritituba, vão para Itaituba, para Altamira, os investimentos vão embora, e Santarém ficando para trás. Olavo, eu quero te dar parabéns pelo teu posicionamento, pela tua opinião e pela tua luta. Tomara que você, eu não gosto do seu governo, viu, do governo de Simão Jaté, eu não gosto, não sei, não é exatamente, eu juro por Deus, não é porque trabalho em uma empresa do outro grupo político, eu não sou político, mas não gosto do jeito que o Jatém trata a região oeste do Pará. Você, eu concordo com você, Olavo, perfeito, parabéns pela sua postura, pelo seu posicionamento, e tomara, torço, peço a Deus que você consiga trazer investimentos para Santarém, você estando no governo. E peço mais ainda, que Santarém permita que esses investimentos cheguem, aconteçam e entrem na nossa cidade. Que não venha a gente, que ele me te dá esperto, a pseudo ecologista, querer dizer que isso não pode, isso não dá, isso não vem, isso não fica aqui, isso não deve. Boa noite.